E vamos pra lá, vai na justiça. Ninguém nunca roubou nada. Não fala comigo isso não, bicho. Sem vergonha. Capaz! Capaz! Não acredito não! Não acredito que não! E chama seu pai e quem quiser. E quem quiser, não é não? E vai na justiça. Porque eu não sou homem, não vamos falar isso comigo não. Não sou ladrão, não. Eu tenho filha e não aceito. Safado. Não vamos falar isso comigo não. Não vamos falar isso comigo não. Não vou falar isso comigo não. Não vou falar isso comigo não. Eu não sou ladrão, não. Eu tenho filha e não aceito. Safado. Ela é escondida. Capaz! Eu não aceito isso não, bicho. Eu não aceito isso não. Eu não aceito isso não. Você se vê? É o 12. É o 12, bicho. Não vou falar isso comigo não. Eu não sou ladrão, não. Eu tenho filha e não aceito. Safado. Ela é escondida. Capaz! Eu não aceito isso não, bicho. Eu não aceito isso não. Eu não sou ladrão, eu tenho filha e não aceito. Safado lá escondido. Eu não aceito, senhoras. 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 O que é isso? O que é isso? Que é isso? Essa é a videota, a gente dá uma música extra. E agora? Quando espero, com saudade? Falar inocente! É o 12 Brasil... Falar inocente! Falar inocente, refletir dáual! Falar inocente! Tive um salão! Eu não aceito, safado, ela escondida. Eu não aceito esse não, eu não aceito esse não, eu não aceito esse não, é o 12, é o 12, é o 12. O que é que é que é um salário, alô? O que é 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 O que é isso? E vamos lá, vai na justiça, ninguém nunca roubou, não fala comigo isso não, sem vergonha, capaz, capaz, não acredito não, não acredito não, e chama seu pai e quem quiser, e quem quiser, e vai na justiça, porque eu não sou homem, não vou falar isso comigo não, eu não sou ladrão não, eu tenho filha e não aceito, safado falar isso comigo, Capaz, eu não aceito isso não, 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 eu não ace Caramba, eu quero o melote, eu quero o carnaval, eu quero Não, não, até o C, eu vou filmar até o C também O que vocês querem? O que vocês querem? O que vocês querem? O cara chamou o C de filhão, tá tudo gravado aqui O que você quer? O que você quer, fraga? O que você quer? Eu também aqui